Quem é bom de sambaque nem craque de futebol Acaba com uma marcação quando pega na bola Balança que vai mas não vai, driva a doce da lençol E bota o parceiro na cara do clube O samba perfeito é que nem dar um show na final Tocando com jeito entre as pernas de quem vem do sola Pantando no peito de quem põe no chão, mete o pau E faz gol direto e sacode a geral O samba tá nos pés de ciclos de Belés Virou camisa 10 da seleção E a ginga de manegada enche então É o samba mais puro que vem do coração Quem é bom de bola e quem é bom de samba Tem muito orgulho de ser campeão Quem é bom de sambaque nem craque de futebol Acaba com uma marcação quando pega na bola Balança que vai mas não vai, driva a doce da lençol E faz gol direto e sacode a geral O samba bem feito é que nem dar um show na final Tocando com jeito entre as pernas de quem vem do sol Pantando no peito de quem põe no chão, mete o pau E bota o parceiro na cara do gol O samba tá nos pés de ciclos de Belés Virou camisa 10 da seleção E a ginga de manegada enche então É o samba mais puro que vem do coração Quem é bom de bola e quem é bom de samba Tem muito orgulho de ser campeão Tem muito orgulho de ser campeão Quem é bom de bola também é bom de samba Quem é bom de samba também é bom de bola O craque na bola já bom já nasce bamba Quem sabe do samba não aprendeu na escola Quem é bom de bola também é bom de samba Quem é bom de samba também é bom de bola O craque na bola que é bom já nasce bamba Quem sabe do samba não aprendeu na escola Quem é bom de bola também é bom de samba Quem é bom de samba também é bom de bola Tanto que não prendra que conquistar